A CIDADE NO BRASIL 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 HÁ MILÉNIOS DE MILÉNIOS Ou seja Eu vou fazer uma pergunta Muito séria pra esse moço Que está aqui Quantos anos o senhor tem Eu'm setenta Olha Errou Ele tem setenta Nessa existência L cual Ele é Muito muito, muito velho muito velho tem uma idade de milênios mas graças a Deus nós recebemos uma coisa maravilhosa que Deus nos concede que Jesus na oração do Pai Nosso Ele inicia louvando o Pai dizendo lhe dou graças por tudo que nos dá mas fundamentalmente pela oportunidade que nos dá há milênios de que nós possamos recomeçar como diz o André a cada dia e cada dia é uma existência por isso que André no seu livro Nosso Lar ele diz assim uma existência é um dia então nós estamos hoje aqui no dia de hoje no dia em que nós recebemos novamente a oportunidade de um estágio na terra estágio é tempo é uma contagem de tempo e nós viemos e nós viemos aqui nessa terra no dia de hoje ou seja nessa existência com o objetivo fundamental de que ou seja o que é que nós viemos fazer aqui na terra nessa existência eu mesmo respondo nós viemos aprender nós viemos aprender porque porque mais uma vez nós vamos dizer nós somos espíritos em evolução tem uma briga lá fora na ciência que pergunta da seguinte maneira determinados grupos nós somos criados por alguém por Deus segundo a ciência né ou nós somos frutos de uma evolução ou seja os criacionistas e os evolucionistas a doutrina espírita é criacionista ou seja Deus criou a gente mas ela é muito mais evolucionista do que esse povo do Darwin que a gente apoia porque o Darwin estudou um grupo de animais que se adaptaram a determinada necessidade aqui na terra mas a doutrina espírita diz assim nós somos fruto de uma evolução através das oportunidades que Deus nos concede para cada existência nós virmos ou aqui na terra ou num planeta determinado para que a gente faça nossa evolução pessoal ou seja Deus nos concede oportunidade ou seja ele dá o cargo mas a responsabilidade da evolução a responsabilidade do crescimento a responsabilidade do desenvolvimento ela é nossa o cargo vem da espiritualidade maior mas o encargo é de nossa responsabilidade se eu desempenho bem eu ganho pontos comigo mesmo se eu erro mais uma vez se eu deixo de trabalhar mais uma vez o que que acontece comigo eu estaciono então a gente diz da seguinte maneira olha só o homem atual como a gente encontra no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 11 item 8 onde Lázaro e toda vez que tiver Lázaro no evangelho presta atenção ó esse espírito sabe muito e ele fala igual Jesus ele fala pouco para dizer muito não é que nem a gente que fala muito para dizer pouco nós somos faladores demais né então Lázaro diz assim o homem atual o homem que vive na terra atualmente ele ainda é um espírito lá na sua juventude na sua infância espiritual ele ainda é uma mistura de instinto e sensações com lampejos de sentimento ou seja nós estamos aprendendo tudo e lá no livro dos espíritos diz que nós aqui na terra somos ainda espíritos imperfeitos ou seja o que que caracteriza um espírito imperfeito o que caracteriza um espírito imperfeito ninguém se ofenda por favor hein está escrito lá assim olha tem o desejo do mal é que é é eu João venho sábado à tarde aqui num esforço danado para te escutar e você me diz que eu tenho desejo do mal a pergunta é o que é o mal o mal é querer o bem só para nós mas o que que é querer o bem só para nós é o egoísmo o orgulho e a ignorância é por isso que a gente faz isso se nós temos ainda das características do orgulho nós temos a característica do egoísmo e da ignorância nós viemos aqui na terra nessa oportunidade mais uma vez para poder aprender aquilo que a gente não sabe a apurar aquilo que Deus deixou para a gente porque como nós falamos é nosso trabalho o encargo de melhorar a nós mesmos é nosso Jesus no seu evangelho deixou a seguinte orientação eu vim implantar o reino de Deus na terra o que que o povo pensou lá fora eu vou botar igreja eu vou botar coisas na terra porque Jesus veio para plantar o reino de Deus na terra não a terra já é dele não precisa fazer mais ele veio para plantar o reino de Deus na terra interior da gente porque o homem é feito de terra boa o termo homem vem de humus humus é terra boa e foi aqui que Jesus veio plantar o reino de Deus dentro de nós porque a terra lá fora o terreno a pedra as árvores o terreno que todo mundo dá tanto valor né já pertence a Deus não pertence a nós ele não precisa tomar o terreno dos outros é dele porque quando nós encarnamos aqui nós trouxemos o que quando nós encarnamos nada nós chegamos aqui com o perdão da palavra nós chegamos desnudo não trouxemos uma peça de roupa tiveram que dar tudo para a gente e quando a gente for embora daqui com desencarne o que nós vamos levar nada ou seja tudo que está aqui nós tomamos emprestado nessa existência com tudo que Deus nos dá como Jesus na sua única prece na prece comunical Pai Nosso nos ensina vamos prestar atenção graças te dou ó Pai por tudo que nos dá e ele dá tudo como um Pai bondoso que é para que a gente consiga nesse período de tempo que a gente passa na terra usufruir mas o que a gente faz na nossa ignorância a gente pensa que é tudo nosso eu vou conquistar eu vou ser isso eu vou ganhar tanto vou botar tanto no banco vou comprar isso vou comprar aquilo mas Jesus foi muito claro na sua maneira simples que ele falava com as pessoas através das parábolas dizendo assim olha só não acumule coisas que a traça corrói que o ladrão leva acumule coisas de grande valor dentro de você mesmo então nós estamos aqui para aprender e a gente pergunta da seguinte maneira mais uma eu sou cheio de perguntas vão perguntar de novo o que é o evangelho do Cristo o evangelho do Cristo é uma obra educativa o único título que Jesus aceitou foi o título de mestre o único que ele aceitou mestre mestre professor ele veio para ensinar e deixou o seu evangelho para que a gente aprendesse mas ele falou olha eu não posso contar tudo para vocês agora tem muita coisa para contar para vocês um professor que dá uma aula muito complicada muito cheia de coisa o que a gente aprende daquilo lá nada fica meio confuso então ele deixou um pedacinho mas ele falou o seguinte olha lá no futuro quando vocês tiverem condições vocês já tiverem preparados eu vou mandar o consolador o espírito consolador o espírito da verdade e ele vai contar tudo para vocês coisas que ainda não tenho condição de falar porque vocês não vão entender e aí oportunamente veio a terceira revelação a doutrina espírita e a doutrina espírita através do espírito da verdade que é o próprio Jesus trouxe para a gente esses conhecimentos dos quais nós nos utilizamos para poder alavancar o nosso próprio progresso aí a gente pergunta para as pessoas o que é o espiritismo o espiritismo tal qual o evangelho é obra de educação Kardec foi muito claro ao dizer o espiritismo é obra de educação a educação é obra da minha vida tanto que o espírito da verdade coloca aqui na terra um espírito esclarecido um professor para fazer a codificação da doutrina espírita não botou médico engenheiro advogado com todo respeito às outras profissões mas botou um professor alguém que saiba transmitir conhecimento através de uma maneira que as pessoas possam aprender com facilidade a doutrina espírita não é difícil a doutrina espírita tal qual o evangelho basta ter três ferramentas que Jesus deixou para a gente quais são essas três ferramentas? é olhar vigiar e orar é fácil é só isso como a gente disse Jesus falava pouco para dizer muito é só com essa ferramentazinha de três palavras nós podemos viver uma vida boa nós podemos viver uma vida melhor mas não foi disso que a gente veio falar não é? João você está enrolando a gente você veio aqui para falar a respeito da responsabilidade dos pais mas para falar de pais nós precisamos dizer quem que nós somos nós somos espíritos eternos e nós nos encontramos num grupo de espíritos por mais que um aparente mais bonitinho tome banho com sabonete do não sei o que passa perfume da natura perfume do boticário perfume do estrangeiro do brasileiro pouco importa mas nós somos todos não vão se ofender mas nós somos tudo igual nós não somos diferentes não nós pertencemos a um determinado padrão um determinado grupo onde o nosso orgulho e nosso egoísmo não permite que a gente possa ver um ao outro como iguais fomos criados pelo mesmo pai e eu vou arriscar uma coisa muito séria olha lá pouca diferença de tempo entre cada um de nós como se nós somos todos um grupo chamado humanidade e Jesus fez uma promessa não sei se chegou para vocês essa história de Jesus eu vou falar uma coisa muito séria ele fez uma promessa muito séria firme que ninguém pode esquecer que ele diz assim nenhuma das ovelhas que o pai me confiou será perdida aí eu estou tranquilo porque eu pertenço ao grupo que foi concedido pelo pai na mão de Jesus e ele assumiu com todos nós com cada um de nós essa possibilidade mas João tudo bem nós somos espíritos imperfeitos ainda temos tendência ao mal ou nos comprazemos com o mal você pode dar um exemplo dessa história de comprazer-se com o mal João? liga a televisão noticiário só coisa ruim e quanto pior o noticiário mais audiência dá os jornalistas essas pessoas que preparam esse tipo de coisa dizem assim notícia boa não dá audiência solta coisa ruim solta um escândalo e falta escândalo e por que que não falta escândalo? acontece toda hora a todo instante porque nós somos espíritos imperfeitos temos tendência ao mal e o pior de tudo é que nós gostamos de ver o escândalo que os outros fazem olha só tem certos jornais na televisão tinha até um jornal na época jornal de folha que diz que se espremesse o jornal escorria sangue do jornal olha só cada coisa que acontece isso é porque nós gostamos temos a tendência de olhar o lado negativo de tudo e nos comprasemos com aquilo quando a coisa começa a ficar muito boa as pessoas se desinteressam então dentro da doutrina espírita tem uma observação que é uma lei que diz assim o mal em nós é natural ainda o bem é intencional para eu fazer o bem para alguém eu preciso ter vontade querer fazer o bem o mal sai naturalmente lá no interior só para dar outro exemplo não sei se aqui em São Paulo acontecem essas coisas mas eu sou caipira e eles dizem de maneira assim ó primeiro os meus depois os teus Mateus se sobrar se sobrar ou seja o pessoal até faz uma brincadeira um trocadilho como se fosse uma palavra evangélica para dizer o seguinte ó eu vou cuidar dos meus os teus se sobrar sobrou mas os meus eu vou cuidar como se fosse o vizinho um ser diferente como se fosse o outro só porque não tem o mesmo nome não veste a mesma não fala a mesma língua não pertence a mesma humanidade de Jesus olha quanta ignorância se tem e óbvio que hoje em dia graças a Deus nessa nesse tumulto nessa tragédia da humanidade se chama atenção a respeito das diversidades porque alguém tem uma pele diferente da minha ele é diferente de eu mal eles sabem mal eles sabem que nós tivemos a mesma origem ah o outro está invadindo a minha terra lá no norte do país os coitados lá que o país deles está de mal a pior estão fugindo de lá para não morrer de fome e o pessoal fala ah não não deixa eles entrar aqui eles que morram de fome na terra deles e se fosse a tua vez você não queria ser acolhido olha quanta e está dando maior briga lá do outro lado porque ninguém quer receber os lisinhos mas tudo bem o tempo na Europa o povo lá do oriente fugindo da guerra da fome da desgraça da morte e os outros lá não na minha casa você não entra eu estou bem aqui você vai entrar para me trazer problemas não quero isso mas a gente falou das pessoas falou dos espíritos falou do mundo para perguntar uma pergunta muito difícil a pergunta é quem são nossos filhos? nossos filhos são espíritos eternos criados lá junto com a gente como a gente acabou de falar que obrigatoriamente vão reencarnar aqui na terra trazendo uma bagagem tal qual eu esse moço aquela moça trazem de espíritos eternos e nós vamos receber nosso filho lá em casa de uma maneira muito especial nós olhamos para ele e vemos o bichinho pequenininho frágil que não sabe falar que não sabe isso que não sabe aquilo se a gente não cuidar morre se a gente não der comida na boca morre se a gente não cuidar os bichos destroem ele e Deus sabiamente coloca esse nosso irmão em humanidade dentro da nossa casa de uma maneira delicada frágil por quê? por que que não bota um espírito falante fala grosso ou uma mulher que fala duro a mulher fala duro hein? oitava e o homem obedece é por isso que eu trouxe a esposa aqui vou obedecer então eu mostro desse jeito eu faço assim ou quando ela fala sim senhora sim senhora pois não bom já aprendi está vendo? estou ficando mais espertinho mas vamos voltar então por que que não coloca o espírito eterno sabendo que ele é o espírito eterno aqui encarnado porque senão não teria aquilo que se chama de afeto a gente olha para uma criança pequenininha frágil humildinha que não fala e nós chamamos de meu filho mas se ele é um espírito eterno ele traz uma carga e essa carga de conhecimento uma carga de tendências ele traz amigos mas traz desafetos traz afetos mas traz desafetos e vem aqui na terra para fazer o que? com toda essa carga recebendo mais uma vez a coisa mais maravilhosa que Deus nos dá que é a oportunidade de mais um dia de acordar um dia e ele coloca em cada um de nós uma coisa sensacional que ninguém gosta eu tenho uma queixa no consultório muito constante as pessoas falam assim eu estou esquecendo de coisa e eu olho para a pessoa e falo que bom como que bom esse médico é louco onde já se viu eu venho aqui me queixar de que eu estou esquecendo e ele fala que é bom eu falo assim graças a Deus tem coisa que a gente pagaria para esquecer muito mais do que coisa do que a gente pagaria para lembrar mas a gente só quer dar valor para tal da lembrança mas as lembranças daquelas lembranças aquela aí elas voltam naturalmente elas batem na porta da cabeça da gente o tempo inteiro não deixa a gente dormir de noite por quê? por quê? ela mexe com as nossas emoções pera, pera, pera pera, pera João você está dizendo que as emoções nossas fazem a gente lembrar de coisa a ciência já da terra dentro dos seus limites diz assim as lembranças que tem um quê emocional a gente não esquece nunca mais pergunta para uma mulher se ela esquece do momento do parto pergunta para uma mulher ou se ela esquece da primeira vez que o filho dela teve uma doença grave ela não esquece jamais doença boba mãe agora nós estamos na moda do sarampo o sarampo está voltando mãe eu tive sarampo não sei sei lá por quê? porque não era para ela uma coisa importante para os médicos é não é para ela não não mexeu com a emoção dela para ela gravar por isso toda vez que a gente faz uma coisa errada aquela coisa errada gruda na cabeça da gente e não sai mais tem uma lei que diz assim todo criminoso volta ao local do crime não é verdade mas o André Luiz vem para nós no livro Entre a Terra e o Céu e fala assim isso é verdade sim João se ele não volta fisicamente mentalmente ele volta e volta muitas vezes porque tudo que a gente faz tem sempre no mínimo no mínimo uma testemunha sou eu mesmo a pessoa que fez o fato estava presente e ele nós gravamos na nossa mente eterna que é o nosso espírito eterno nós gravamos tudo aquilo que a gente faz tudo ainda que a gente ache que tenha sido feito mais escondido possível mas para piorar a situação o Paulo vem e diz para nós João não estava você sozinho você estava com uma nuvem de testemunhas ou seja tinha um monte de espírito que te estimulava a fazer aquilo lá e você aceitava e estava se divertindo igual a nós que ficamos olhando programas de televisão de padrão negativo de padrão inferior de escândalos existe na espiritualidade espíritos tão semelhantes a nós que nós até dentro da nossa ignorância e para não dizer maldade chamamos eles de espíritos inferiores mal eles sabem eu também sou igual a eles verdade João Jesus por acaso deixou alguma coisa nesse sentido vamos voltar para o Pai Nosso eu pergunto o seguinte qual é o último decreto do Pai Nosso eu vou contar para vocês o último decreto do Pai Nosso começa assim auxilia-me ó Pai a livrar-me de todos os males que carrego dentro de mim o orgulho a ignorância e o egoísmo para que eu não venha a cair nas sugestões obsessivas inferiores as quais eu me encontro profundamente vinculado é esse o último decreto do Pai Nosso mas a gente preguiçosamente dá uma resumidinha sabe dá uma resumidinha mas o que Jesus quis dizer é isso o que Jesus colocou é isso quando ele diz livrai-me do mal muita gente desculpa a maneira que eu vou falar mas é brincadeira diz assim de noite cansado para dormir pensa que vai fazer prece fala assim Jesus Deus Nosso Pai livrai-me do mal amém não entendi direito mas tudo bem só isso nem pensa no que falou não pensa no que falou olha só o que Jesus falou era para livrar dos males que nós carregamos dentro de nós porque se todos nós nos livrarmos nos livrarmos dos males que nós carregamos dentro de nós a terra vira um paraíso e mais ainda olha só o que ele falou antes no decreto que antecede é isso no sexto decreto ele falou da seguinte maneira olha lá vamos prestar atenção perdoa-me ó Pai as dívidas de tanto que me foi dado que eu não vou conseguir pagar desde que eu fui criado me dá oportunidade o que eu faço com essa oportunidade quando eu chego aqui na terra ou em outro planeta ou em outro mundo pouco importa eu não uso direito eu não trabalho corretamente eu não cumpro aquilo tudo e o que Deus faz com a gente dá nova oportunidade e dá nova oportunidade eu venho aqui na terra e não cumpro direito nova oportunidade e eu não cumpro direito ele fala assim um dia o João leva a gente um dia vou dar mais mas não tem problema João vai de novo e vai de novo e quando eu chego aqui na terra feito um bebezinho todo frágil todo bonitinho o que que acontece com os meus pais na grande maioria das vezes com exceção na massa toda de nascimentos o que que acontece eles se derretem por mim e mexe com o processo dentro deles chamado afeto se eu falei lá do evangelho segundo o espiritismo capítulo 11 item 8 do Lázaro que nós somos uma mistura de instinto e sensação com lampejo de sentimento Jesus criador desse planeta Deus nosso pai o criador do universo que trabalha até hoje como Jesus falou dê uma oportunidade para eu aprender a ter sentimento pelo próximo porque se muda para minha casa um marmanjo todo barbudo que eu nunca vi na minha vida eu vou olhar para casa vou gostar do barbudo do marmanjo eu não mas se muda um bebezinho que veio da barriga da minha esposa eu falo é meu ilusão seu bobo não é isso não ele é só teu irmão é filho de Deus e veio parar dentro da tua casa para fazer o que com você olha só ele veio fazer aquilo que é o objetivo de todos nós aqui na terra aprender e ensinar aprender e ensinar e ele já chega em casa a gente acha que vai ensinar tudo para ele ele já chega em casa ensinando a gente ensinando a ter bons sentimentos pelo próximo ou seja fazer aquilo que Jesus colocou amar ao próximo como a ti mesmo e eu brinco dizendo o seguinte toma cuidado com esses seres toma cuidado porque além de tudo eles chegam em casa e até se a gente não tomar cuidado eles só querem para eles o pai e a mãe fica só de olho na criança e esquece um do outro então eu falo assim ó o esteio da casa é marido e mulher não é filho não filho vem passa e vai embora e a única relação que só dá certo com a separação é de pai e filho olha lá a única relação que só dá certo com a separação é de pai e filho o próprio Jesus falou aquele que não largar pai e mãe em louvor ou honra ao meu nome não está certo ou seja constitui nova família e pai e mãe é o esteio da casa mas os dois ficam de olho só na criança e não presta atenção mais um no outro então eu falo que filho novinho separa casal toma cuidado eu falo o seguinte assim eu dou orientação ó nasceu o neném por favor primeira oportunidade que der deixa no colo da avó e pega os dois e sai para dar uma passeada nem que for para fazer compra no supermercado os dois vão dar cuidado cuidado então veja só a criança chega em casa toda fofinha toda delicadinha e nós babamos em cima dela e achamos que vamos ensinar tudo para ela e ela está ensinando para a gente o tempo inteiro João o que um filho vai me ensinar pequenininho desse jeito ele vai me ensinar a dar limite ele vai me ensinar a dar bons exemplos ele vai me ensinar a ser um professor olha bem Emmanuel diz assim a doutrina espírita é uma universidade para a vida ela vem esclarecer a gente a doutrina espírita tem três aspectos fundamentais que ela tem que cumprir é consolar esclarecer e ensinar consolar diz o Emmanuel todos nós estamos prontos para a consolação quem não gosta de ser consolado receber um colo todos nós estamos prontos todo mundo tem necessidade todo mundo tem dificuldade dificuldade a doutrina espírita vem e acordem esclarecer é isso que a gente está fazendo aqui hoje que graças a Deus vocês no esforço grande vem para uma conversa chamada conversa esclarecedora agora ensinar nós temos que pegar tudo que a gente vê na vida e transformar aquilo em educação ninguém nos educa ninguém nos educa nós nos educamos nós nos educamos pegando tudo aquilo que a gente tem de conhecimento e transformando em sabedoria eu sou filho de uma senhora e de um senhor que lutaram muito na vida que tinham poucas horas de banco de escola ou nenhum lá nos interiores e a gente dizia o seguinte que eles tinham sabedoria eu com longos anos de escola que eles me oportunizaram não atingi o grau de sabedoria que tinha a senhora e a minha mãe e dona Maria dizia assim para nós olha só menino coisa ruim você aprende na primeira agora coisa boa eu falo 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 ou seja eu te esclareço 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 e você não aprende nunca ou seja nós viemos aqui na terra para apanhar conhecimentos e transformar em educação e é por isso que a gente demora muito para aprender as coisas aqui na terra porque nós não temos vontade de nos educar e o que é educação? é o saber em ação o saber em ação aí eles botam uma criança pequenininha lá dentro de casa quanto tempo tem cinco minutos? cinco minutos tá bom demais não tem problema tá bom demais é transformar aquilo que se chama de educação e o professor vai ser o pai e a mãe aí eu pergunto para vocês mais outra pergunta mais outra pergunta eu pergunto para vocês olha lá quem aqui fez escola de pais para ser pai? quem aqui fez escola para casar? para aprender o que é um casamento? nada a gente vai lá e vai na tentativa e erro o que vai acontecer? certamente o que eu vou dar para o meu filho é falho porque eu não tenho dentro de mim suficiente elemento educativo para passar para o outro mas o que nós estamos fazendo? nós estamos aprendendo e nós vamos lá aprender na tentativa e erro ah, mas meu pai não me deu tudo não me deu certo o meu pai e a minha mãe não fizeram o correto comigo eu olho e falo assim e você está fazendo o certo e o correto para o teu filho? o que que teu pai e tua mãe te deram? eles deram o que eles podiam dar o melhor que eles podiam dar em geral na prática totalidade das vezes nossos pais dão para nós o melhor que eles têm então não adianta queixar de pai e mãe e não adianta olhar para o filho e falar onde foi que eu errei? o senhor errou? muito mas acertou demais mas qual é a responsabilidade do pai? eu não vim aqui para dizer ó, pai tem que fazer isso e fazer aquilo pai tem que... coisa que eu não fiz para o meu filho olha só não vou falar para vocês aquilo que não é verdade e eu não vim para falar do meu conhecimento eu vim para falar com o esclarecimento da doutrina espírita e o esclarecimento da doutrina espírita diz assim olha só o senhor vai dar para o teu filho dentro da tua responsabilidade na consciência de que ele é um espírito eterno vai aprender e não veio aqui na terra para dominar e para ter ele veio aqui para ser o melhor possível e nós dentro da nossa ignorância achamos que os melhores são aqueles que tem nós admiramos o sujeito de ter um carrão bonito aquele que tem uma casona maravilhosa que tem aquilo que tem aquilo outro aquele que não tem é tido dentre os homens como um perdedor aquele que tem é tido como um ganhador mas nós não analisamos o que as pessoas são então nós vemos aqui na terra com o objetivo de aprender a ser nós vemos aqui na terra para aprender a nos educar e fundamentalmente para educar o espírito eterno num aspecto muito importante que é transformar a ignorância o orgulho o egoísmo em sabedoria de respeito a todos os nossos irmãos a todos os seres que estão aqui na terra Jesus tratou todas as pessoas que ele encontrava e ele dizia que era um amigo que ele reencontrava na terra nós olhamos para as pessoas que nos cercam como se fossem todos estranhos está certo que a gente precisa tomar cuidado lá fora o mundo lá fora está cheio de dificuldades cheio de espíritos imperfeitos e numa condição até de desequilíbrio ninguém vai pegar um desequilibrado e trazer para dentro de casa ninguém vai pegar uma pessoa estranha e carregar para dentro de casa isso não seria incorreto mas aqueles que nos certam nós temos como nossos irmãos e qualquer um daqui dessa sala podia ser meu filho meu pai minha mãe é isso que a doutrina espírita mostra e é isso que Jesus quis dizer que nós somos responsáveis a cumprir uma única lei Moisés deixou dez leis Jesus trouxe uma só amar ao próximo como a si mesmo amar significa uma coisa que nós estamos aprendendo nós não sabemos amar mas nós sabemos no mínimo respeitar no mínimo ter a consciência de que aquele ser que está dentro de casa é nossa responsabilidade por aprender e o maior legado que um pai e uma mãe pode deixar para o filho se chama educação se ele conseguir fazer isso está muito bom Emmanuel diz se a gente cumprir dez por cento daquilo que se comprometeu no plano espiritual nós chegamos lá como vencedores ó dez por cento nota um não precisa cinquenta por cento não aí já fica poderoso demais e ele diz também se nós viermos à terra e conseguimos educar um mau hábito nosso nós voltamos para a espiritualidade como vencedores então a responsabilidade do pai a responsabilidade de uma mãe ela é de exemplificar aquilo que ela não é tentando se educar para poder educar mas Emmanuel diz todo espírita tem a responsabilidade de aprender para se tornar um educador mas tem que aprender com afinco com força e nós acrescentamos todo mal educado educa mal portanto todos aqueles que nós recebemos sejam como filhos da carne sejam como filhos da humanidade nós temos a responsabilidade de transmitir uma educação que nós estamos aprendendo dando o melhor de nós e amando com aquilo que nós temos de melhor dentro da gente não dê para o teu filho a oportunidade de queda nessa vida oferecendo para ele aquilo que é puramente material transmita para o teu filho a segurança e a liberdade vigiada e tomada conta transmita para o teu filho a possibilidade e os valores do trabalho porque o trabalho é a única maneira que o espírito evolui no fazer transmita para o teu filho a ideia de Deus porque é o único meio que a gente tem de saber que nós estamos aqui graças a um pai eterno graças nós damos a oportunidade de mais uma vez voltar à terra e lutar de novo não lá fora no mundo mas na boa luta do pau para conosco mesmo esclareça o teu filho naquilo que a gente chama de ensinar no melhor que você tiver e se você errar saiba o pai lhe dará nova oportunidade de receber esse espírito de novo na tua casa abraçá-lo novamente como uma criança enchê-lo de carinhos e novamente tentar dar tudo o que você tem inclusive amor que Jesus nos abençoe aplausos 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 amém amém